O meu velho Avorrai 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 O meu velho Avorrai O meu velho O meu velho O seu design Ele sabe não Você diz É meio Temer Mas é Pior do que planeta Quando o cartil Gira o sol É o texto de brilhante nos dedos de minha flor E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca dormia só O meu velho indivisível O meu velho indivisível O meu velho indivisível O meu velho indivisível O brejo cruza a pogueira de patrocínio Não tô mais rádio na palidez 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 É de volta, eu sei o neta Linha reta, eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar A borrada O meu pé é indivíduo 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 Valeu!